O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, fé inabalável, peço a meu Deus que proteja meus aliados Ô Zé, essa vida é muito louca, é, é, e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela Até na vida, pra nós embrassar, chama essa danada que tão doida pra sentar Pula lá, a tecinha vem da pista pra sarrar na cá, vida de artista, todas elas querem imitar É o pulse do rudo, tá com a xinupite, sempre costurado com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar sem grito Essa vida é muito louca, é, e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testa